Depois de abordar o motorista de uma caminhonete que realizava manobras indevidas na BR-153, a Polícia Rodoviária Federal localizou e apreendeu uma arma de fogo. De acordo com a PRF, após a abordagem, os policiais faziam a verificação no veículo, quando encontraram uma pistola 380 carregada com 15 munições e outras 15 do mesmo calibre. O homem foi questionado sobre o armamento, mas não apresentou documentação que permitisse o porte. Diante disso, ele foi conduzido para a Delegacia de Plantão de Araguaína, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.